E aí galera, beleza por aí? Olha, não repara a bagunça não, hein? Outro aparelho que eu não posso deixar de mostrar é o Monterre, o Garmin Monterre. Ele chegou recentemente ao Brasil, faz meio um ano. Ele é um aparelho um pouco maior, um 64, mas a quantidade de funcionalidade nele é incrível. Ele é basicamente um computador que usa o sistema Android para controlar o sistema operacional dele. O nível de detalhe do GPS é incrível, a capacidade de armazenamento é maior. Ele é basicamente o que você tem, as funcionalidades que você tem com o celular. Você tem até música aqui, isso é um alto-falante grande aqui atrás. É bem alto. Você pode ver filme, você pode acessar a internet, ele tem um acessor Wi-Fi. Você tem Bluetooth, você pode controlar outros aparelhos através dele. Você também pode controlar a sua VIRB através dele. E você usa a mesma bateria, inclusive, que a VIRB usa, você pode estar usando nele. Ele tem aqui atrás na tampinha das pilhas. Eu estou usando três pilhas agora, mas aqui nesse sentido você pode usar uma bateria da VIRB. Muitas vezes é necessário, né, quando você está em montanha ou em algum lugar remoto, você trocar, né? Ele tem câmera também, ele tem uma camerazinha aqui. Ele tem uma luz de flash, ele tem um sensor UV, ele mede a intensidade da luz solar. O nível de detalhe dele é o melhor da Garmin até hoje. Às vezes quando eu estou usando o 64 ou o 62, eu me confundo um pouco pelo tamanho da tela e a resolução. Esse aqui tem uma resolução muito melhor. Também a prova de água aguenta porrada, ele tem uma caixa bem dura, uma caixa emborrachada pelo lado de fora. Você basicamente consegue ter todas as funcionalidades que um telefone tem. Ele só não tem um slot para chip de telefone. Mas como você vai estar em um lugar remoto, você não tem sinal de telefone. Então você não vai precisar.